Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero um outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente, sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando, tudo é tão igual Um pranto no meu rosto é feito temporal É vinho que embriaga, pão de cada dia Eu era tão feliz que, juro, não sabia E nada é mais difícil que me vencer de Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio no meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O frio no meu rosto é feito temporal É vinho que embriaga, pão de cada dia Eu era tão feliz que, juro, não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio no meu corpo pergunta por ti O frio no meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio no meu corpo pergunta por ti O frio no meu corpo pergunta por ti E eu não sei onde está Se não tivesse eu era tão feliz Se não tivesse eu era tão feliz Agora não me serait eu com você E nada é mais difícil... E nada é mais difícil que viver fazer Não sinto você Se não não vai